O aquecimento global segue intensificando a tragédia climática no mundo. Nesta sexta-feira, o Ministério da Saúde da Tailândia confirmou que 61 pessoas morreram no país desde o início do ano devido ao calor extremo. Durante quase uma semana em abril, as autoridades da capital Bangkok emitiram avisos diários à temperatura. Em alguns momentos, a sensação térmica foi superior a 52 graus Celsius. O número de mortes até agora é quase o dobro em relação ao ano passado, quando 37 pessoas perderam a vida por causa do calor. O governo destacou que a região mais afetada foi o nordeste da Tailândia, essencialmente agrícola. Os cientistas afirmam que a mudança climática, gerada pela atividade humana, provocará ondas de calor mais frequentes, longas e intensas. Segundo a Organização Meteorológica Mundial, o fenômeno El Nino contribui para o calor excepcional deste ano, mas o ritmo de aquecimento na Ásia é superior à média mundial. Obrigado. Obrigado. Obrigado.